Defende, vai lá, vem defender! Vai lá filha, vai lá Vitor, vai lá, vai lá buscar a bola! Defende Vitor, vai lá chuta a bola Vitor! Vai, 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 vai! Não pai, tem que defender o lado dele pai! Ah, tem técnica aí não! Ah pai, que que é isso? Tá travando os três meninos, tá todo mundo correndo atrás, os três são parados! Ela deu a informação certa, mas só que pra isso dar certo tem que ser todo mundo! Ah lá, ela mandou! Você não para de mandar que você não é coach! Para de mandar que você não é coach, ela mandou eles voltar, que o lugar deles é aqui atrás! Você pode ficar do lado de lá e falar com ele, na hora que a bola vem ele chuta!